Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele não é tão bom, mas também tem outra forma que é melhor, que é a Shadow Dummy, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, relaxa, é praticamente isso. Aqui eu tenho as coisas básicas, que são as formas, tá ligado? E o potente unlock. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando do Dragon Block C pra vocês, né? Sem preditorização, porque a maioria das pessoas manja do Dragon Block C. Mas, vamos lá, olha só. Quando você vem aqui já no Kami, cara, você pode aprender várias skills. Esse aqui é o Mosh Dragon Block C, então nele você pode conversar com o personagem do Dragon Block C, Pode ser um personagem do Dragon Block C, tipo Dragon Ball no caso, e pode ser quem você quiser, pode ser do bem ou do mal. Eu mesmo prefiro o lado do mal muito mais, né, cara? Mas tem pessoas que preferem o lado do bem. Então, aí aqui tem, no Kami você pode aprender várias coisas. Cada coisa custa um ponto de mind, então tem um jump que, na minha opinião, não serve pra nada, tá? É só pra você pular mais alto, então nunca aprenda um jump. Só vai gastar seu mind à toa. Tem também aqui com ele o Fly, que é muito útil, é muito útil mesmo. O Potential Lock, tipo, Fly e Potential Lock são as duas coisas mais daora que você tem nesse mod. Porque Fly você pode ficar voando igual eu tô voando, sem precisar de game mod nem nada. E você pode usar isso pra atacar inimigos e NPCs que não voam, tá ligado? Tipo, de missão, então isso vai facilitar muito a sua vida. E o Potential Lock vai permitir com que você chegue a 100% do seu poder. E, mano, isso é muito importante, cara. Calma aí, deixa eu só arrumar aqui o meu poder. Pronto, olha só. O Potential Lock vai servir com que você chegue a 100% do seu poder e consiga desbloquear e usar todo o seu potencial. Ao invés de você ficar batalhando com 50% e ficar mais fraco e ficar upando ponto igual um idiota, você vai lá e pega... É, eu diria idiota, né? Eu diria, tipo, uma pessoa que prefere ficar gastando um monte de ponto. Então, não compensa você ficar gastando ponto normal. E sim você ficar gastando... Você, no caso, desbloquear 100% do seu potencial pra você conseguir utilizar mais a sua força ao invés de gastar mais. E ele também tem outras coisas bem daora. Que é o Endurance, que particularmente não uso muito. O Endurance serve pra você aguentar mais tapa, que é essa skill aqui. O Meditation, que serve pra você conseguir ganhar mais TP. E o Kissense, que é pra você conseguir focar nas pessoas. O Kissense é muito daora. Eu vou até aprender ele aqui. Pronto, vamos descer lá. O Kissense é daora porque ele serve pra você conseguir focar nas pessoas, focar no seu inimigo. E além de focar no seu inimigo, você pode ver quanto de vida ele tem. Então, o Kissense é muito bom. Só que eu não recomendo que você upilhe muito, tá? Porque senão você vai gastar muito mais. Deixa eu descer aqui agora. Isso, pra não tomar dano. Pá! Dá só uma voadinha antes de chegar no final. Ah, e ainda bem pra me ajudar, eu trouxe meus amigos aqui, né, cara? Olha só, como eu já tô com o Kissense, consigo ver o kit de todos esses. Falar a verdade, eu consigo ver mais ou menos, né? Como tá tudo azul, não dá pra mim saber o que eles têm tanto. Dá pra mim saber que eles têm bastante vida. Então, se eu der um tapa nele, vai arrancar a vida. Né não? É. Ele vai provavelmente, hein? E aí, beleza? Beleza? Então, olha só. O Breno, eu coloquei ele do lado do Caio aqui, pra ele que ele possa falar do Caio. O Caio, como é que é, Breno? Então, o Caio é o seguinte, ele te ensina várias coisas. Ele tem várias técnicas de Ki, como o Ki Blast e o Spirit Bomb. É, mas isso não é tão importante, né? Não, é um detalhe. Ataque de Ki só é importante no jogo se você quiser upar o seu Will. E pra upar o Will, você teria de upar o SPI. Então, ser forte de ataque de Ki é muito difícil, cara. É muito tretamente. O alvo dele, que a galera geralmente vai falar com ele, é pra pegar principalmente a God Form. Que ele te ensina várias técnicas, se você for do bem. Como a God Form, ou o Super Saiyan Mítico, que é o Old Kaizu Qual. Ou o Kaioken também, que muita gente pega. Tem o Ultra Extinto também, que é muito caro e o mais forte, tá ligado? É, então... O Ultra Extinto de cara é o mais caro e o mais forte. Mas deixa eu prender aqui um bagulho, peraí. Vou usar um pouco meus TP aqui, que eu tô com TP praticamente infinito. Cadê? Aprender a God Form. Pronto, olha só. É isso aqui que é a God Form, cara. A God Form é o que te faz virar um Super Saiyajin. Calma aí... Deus! E esse Super Saiyajin, Deus, deixa muito mais forte que qualquer outro Super Saiyajin. A força dele é praticamente igual a do... Na verdade, igual e gasta menos SPI. A do Super Saiyajin Lendário 3, né? Aham. Quer ver a comparação? Deixa eu ver aqui o meu, ó. Deixa eu ver se eu consigo 3. Pronto, 3 e 3. O seu tá quanto? Meu BP Power? Meu Battle Power? Tá 436 mil. O meu tá 33 mil. É, mas é porque você não tá igual eu, né, cara? Se eu fizer isso aqui em você, vê quanto é que fica. 825 mil. É, então... Do jeito que a gente tá jogando aqui, o Lendário é bem mais forte do que o Super Saiyajin God, cara. É. É, é realmente bem mais forte. Também tem o Ultra Instinto, que é bem roupado. Eu vou até prender ele aqui também. O Ultra Instinto você tem... Com pouca vida pra usar o Ultra Instinto e ele basicamente deixa quase que imune a tapa. A pessoa quase que desvia de tudo. É, o Ultra Instinto é uma das habilidades mais roubadas que tem no jogo, cara. É uma da... Definitivamente é uma das mais roubadas que tem no jogo. Ela é uma da... Mas ela é muito, muito roubada. E também tem o... Aquele negócio de você falou, né? O ritual, cara. Mas isso eu não gosto muito, que é o Super Saiyajin... Que é o Místico, né? O God of the Místico. É, se você for do mal, ele vai sumindo. Então, como eu sou sempre do mal, eu não gosto dessa skill, porque ela é fraca e não é tão boa quanto as outras. Então, nem compensa você aprender. É equivalente com o Super Saiyajin 3. Esse que é o problema. É, é. Então, é um Super Saiyajin 3. Só que não gasta... Gasta menos ki, tá ligado? Então... Nem gasta, na real. É, então eu acho que não compensa tanto. E você tem que ser 100% do bem pra ter ela. Deixa eu citar mais um pouco de TP aqui, que meus TP estavam quase acabando. Pronto. Isso aqui não se pode fazer, Milton. Pra quem joga no servidor normal, não pode citar TP, não. Então, deixando bem claro isso. É, isso não é meio roubo. É, não. Meio não. É muito roubo. Isso aí é coisa de um outro amigo nosso. É, então. Aí, deixa quietos aí, né? É. Calma aí. Pronto. Olha só. Agora de forma masterizada. E se liga só. Também tem agora de forma masterizada, que ela faz você virar um Super Saiyajin Blue ou um Super Saiyajin Blue Royal. Eu não gosto muito dessas transformações, por isso que eu prefiro que é o Super Saiyajin Rosé. Olha só. Se liga, mano. Esse aqui sim é o Super Saiyajin mais forte de todos, né? Mano, ele é o Super Saiyajin mais grado que tem no mod, que é o Super Saiyajin Rosé. Ele você consegue através do poder divino. E pra isso você tem que ser muito do mal e também muito forte. Enfim. É... Aqui, já que a gente tá falando de roubo de TP, né? É. Vamos, vamos. E já que eu já fiquei do mal, vamos pra esse cara aqui. E aí, ladrãozinho, de boa? Ai, meu Deus. De novo, sei com essa história. Primeiramente, eu não roubei. Ah, claro. E aí? Você tá do lado do Babidi. O que esse cara aí faz? Fala pra nós. É, então, Inê. Esse é o Babidi. Ao contrário do Senhor Kaioso, você consegue falar com ele se você for do mal. E tiver a marca Madin na testa. Não, ele dá a marca Madin. É, então. Mas aí você tem que ficar do mal. Aí quando você fica do mal, você pega a marca Madin. A marca Madin faz com que seu poder aumenta em 40%. Isso é mentirado, velho. Sim. Ele dá a marca Madin assim como ele dá outras skills que são meio relevantes. Tipo, jump, death, death. Ele, no caso, ele dá todas as skills que o Kami dá. Só muda que ele te dá uma marca Madin que aumenta seu poder em 40%. Tipo, o meu poder, pra você ter noção, ele normal tá 3.000. Agora, quando eu uso a marca Madin, vai pra 4.620, velho. Olha aqui, Inê. É, eu já vi já que você é a marca Madin na testa. É, fora isso, ele tem uns ataques de Ki que não serve pra crer nenhuma. Tipo, Ki Blast, que é o maior ataque fraco. É, isso aqui não serve pra nada. É, não serve pra nada os ataques de Ki, cara. E é isso, quando só foi 100, mano. E por ótimo, mas não tão menos importante, Bruninho junto com o Goku. E aí, Bruninho? É, muito bem, Inê. É o seguinte, pra falar com o Goku primeiramente tem que ser do bem. É, então eu vou ter que ficar do bem, calma aí. Já teve C, A7, Alignamente, 100. Pronto, agora sim. Fala aí. Ah, sim, ele tem duas opções. Uma, que são os ataques de Ki, que são bem relevantes, né? É, é a Jinkidama, Kamehameha. É legal. Exatamente. Igual, a Jinkidama é o mais forte, tá ligado? É da hora, mas eu não teria. É, e também tem os... As habilidades, né, dele. Que tem o Potential Lock, o Kisense, a Fusão, o Defense Penetration, né? E tem o Kifist também. Olha, eu diria que desses aqui, um dos mais úteis que o Goku ensina, que nenhuma outra pessoa ensina, é a Fusão, o Defense Penetration e o Kifist, cara. Porque o Defense Penetration, ele faz com que você dê tapa no cara, e mesmo a defesa dele estando alta, o tapa vai conseguir, tipo, ir além da defesa dele, tá ligado? Então isso vai penetrar a defesa dele. E o Kifist também, quando você der tapa no cara, isso vai exigir mais do seu Ki do que vai exigir da Stamina. Então se você quiser fazer um combo infinito, você pode usar o Kifist pra isso, tá ligado? Você não vai gastar tanto Ki, você vai gastar mais Stamina. Da hora, né? Isso é bem interessante, né? É, tipo, igual eu. Ai! Eita! É, esse aí foi pro céu. Então, se liga, igual eu, mano. Quando eu der tapa, eu gasto mais meu Ki primeiro do que a Stamina. Minha Stamina volta bem mais rápido. E assim dá pra fazer um combo infinito, que você fica batendo na pessoa infinitamente, tá ligado? Isso é muito... E aí, qual foi o nome? É um combo infinito. É, a próxima vez eu vou me transformar aqui e vou te arrebentar, viu? Se liga. Oi, men, mais uma dúvida. O quê? Já que eu posso fazer, gastar só o meu Ki, em vez da Stamina, e se eu ficar no God e fazer isso? Hum... Se você ficar no God? É, que o God não gasta Ki, né? Mas ele não recupera Ki, então não vai adiantar em nada. Tipo, não dá nada, sabe? Ah, aliás, eu esqueci uma coisa. O Kaioken, né? É, o Kaioken também é importante. O Kaioken é uma das coisas mais importantes desse mod, velho. Porque é o que faz você aumentar muito o seu poder. Tipo, muito, muito mesmo, velho. Deixa eu colocar aqui até alguns pontos em Kaioken. Calma aí. E... Para! Kaioken vezes seis, calma aí. Mais. O Kaioken é bom, né, Nia? Só que o problema dele é que ele tira muita vida da pessoa, dependendo do quanto a pessoa usa. É, depende de quanto ela usa e quanto ela tem status. Se ela tiver muito status, não vai tirar tanto. Agora, se ela tiver pouco status, tipo, vai tirar bastante, tá ligado? Igual eu, olha só. O meu Kaioken não vai tirar tanto assim, ó. E ele vai aumentar muito minha força, cara. O Kaioken, ele multiplica a sua força muito alta, velho. E dependendo de quanto você tem status, olha só. Se eu usar o Kaioken junto com o meu Super Saiyajin o Zema, eu fico praticamente imortal. Porque eu chego a 175 mil de STR, mano. Isso é muita força. Eu consigo acabar... Mano, eu consigo acabar com qualquer personagem da saga, sei lá, em três tapas. E como eu tenho bastante Dex e bastante Con, eu aguento bastante. Se liga, olha só, mano. Na verdade, eu acabo com qualquer um da saga em um tapa só. Olha isso aqui, mano. Saiba a mim. Ah, claro, eu posso... Ah, que era protegida. Mas olha só, eu acho que qualquer um de vocês que eu der um tapa só, eu acabo com vocês, ó. Tchau, Bruno. Tchau, Bruno. E por último... Volta aqui, Felipe. Não corre não. Volta. Você volta, Felipe. Eu vou de novo. Tá correndo, né? Tá com medo? Tá com medo do Super Saiyajin o Zê, moleque? Toma. Falou, adeus, Felipe. Já aproveita pra me reviver com as esferas. Ah, verdade. Alguém tem esfera do dragão aí? Ah, eu consigo arranjar aqui pra ele. Tá, pega umas esferas do dragão aí. Seria uma boa pra gente reviver esse cara. Ah, e detalhe. Então, praticamente é tudo isso do Dragon Block C, galera. Também tem as esferas do dragão que você pode usar pra fazer pedidos. Isso é bem da hora, se liga. Você pode invocar o Shenlong. E ali você pode pedir, tipo, diamante, que não vale nada. Chip, o Arenai, Senzu, uma Catin Suard pra reviver alguém, mudar a cor da sua aura, reviver todas as pessoas do bem, reviver todas as pessoas... Ah, eu prefiro essa. Ah, ah, como assim? Ah, claro. A Dinamec, né? A Dinamec é a melhor esfera, cara. A Dinamec, ela te dá três pedidos. Enquanto a do Shenlong dá um pedido só, a Dinamec dá três pedidos. É bem melhor a Dinamec, cara. A esfera Dinamec é de cara a mais roubada de todos. Todas, todas, todas mesmo. Tá ligado? Ela é a mais roubada de todos. E como a gente tá usando a saga normal do Dragon Block C, provavelmente a saga normal, eu acho que vocês todos conhecem. É, conheço, sim. É, então. Ela, ela não é tão forte e também, tipo, ela, ela não... Deixa eu pegar uma senzuzinha aqui, hein? Calma aí. Aí. Pega, pega. Peguei, peguei um monte de senzuz. Então, como a gente também tá na saga normal, eu queria falar um bagulho pra vocês que estão começando a jogar Dragon Block C agora. A saga normal, ela é fraca, tá ligado? Ela não é tão forte quanto a saga que a gente usa, que é uma saga alterada, que é uma saga diferente, com novos personagens e novos guerreiros. Então, se você usa a saga normal, é... Você provavelmente vai jogar normalmente, sabe? Você não vai ter... Acho que provavelmente você não chega nem no Super Saiyan Deus, cara. Porque a saga normal, ela é muito fraquinha. Você só vai chegar no Super Saiyan Deus se você for muito dedicado e você fizer bastante Concentration e também treinar bastante com as sombras. Só que deixa eu sair daqui, como eu consegui mostrar essa porcaria dessa sombra, né? Porque eu falei tanto dessa sombra e não mostrei pra vocês a sombra. O treinamento com sombra é um dos mais úteis do Dragon Block C. Porque, tipo, você vai treinar contra uma sombra que quando você tá perdendo vida e você tá ao ponto de ser derrotado, ela vai sumir. Então, tipo, essa sombra, olha só, ela vai ficar te atacando, você pode atacar ela e ganhar TP por isso, porque aquela tapa que você dá, você ganha TP. E quando ela estiver quase te derrotando, se liga só, olha só, 17 mil de vida, 14 mil, 11 mil, 8 mil e 5 mil, parã, ela some. Ela não te ataca mais, porque você não pode ser derrotado pela sombra, é claro. Olha o tanto de medo, tá? Meu Deus do céu. É, então, então eu acho que é isso, né, cara? O Dragon Block C, né? É, eu acho que é isso. É, eu acho que é isso aqui, o Dragon Block C. Tentei resumir o Dragon Block C em, sei lá, 10 minutos de vídeo. Tem muita mais coisa, é claro, tá ligado? Muita mais coisa que eu faço e muito mais treino e muita mais estratégias que eu faço pra me tornar forte. Mas isso aí, deixa pra uma outra ocasião. Quem sabe algum dia, né? Não é verdade? Eu não posso também revelar todos os meus segredos assim. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Pra quem tinha alguma coisa aqui e queria jogar Dragon Block C, só que não sabia jogar, nem nada, e sempre era fraco, tá aí tudo que eu tenho que falar pra vocês. Assim você vai se tornar tão forte como eu e Neblack. E também, como vocês estavam tanto falando do Jazz Ghost pra me ensinar ele e isso e aquilo, eu acho que esse vídeo aqui pode ajudar ele bastante. Então agora ele vai saber pelo menos o base do Dragon Block C. Onde aprender as skills, o que fazer e o que ele deve fazer. Então, o base do Dragon Block C é você tem que fazer de início a saga. Depois que a saga for ficar difícil, você tem que começar a treinar com as sombras ou fazendo concentration. Assim você vai ser um dos caras mais fortes do Dragon Block C. Mano, superando até os guerreiros mais fortes como o Majin Buu e tudo. Como vocês podem ver, eu mesmo acabo com qualquer um deles. Se liga. Eu vou avançar minha missão pro máximo. Olha só. Ah, Messi e Babidi. Calma aí. Eu vou avançar mais ainda. Pronto. Super Saiyan 3 não. Aqui. Talvez essa aqui pode ser a última missão. Deixa eu ver se essa aqui que é a sua missão. É, essa aqui é uma das últimas missões. que é a missão do Majin Buu. Olha só. Se liga. Eu consigo acabar com o Majin Buu fácil, mano. Tipo, é só me transformar, claro, porque eu tenho um inimigo que é fraco assim, que é legal. É, é a última missão, né? É, é a última missão. Não, mas eu acho que ele é fraco assim pra mim, se liga. Pra formar base, eu acho que eu acabo com ele. É, eu tenho muita vila pra você acabar com ele de gol. Mesmo que ele dê muito dano nele, né, cara? Esse cara é porcaria. Quando você sabe formar base, você dá muito pra que eu ganho. Quando você se transforma, esse dano multiplica, então... É, mas mesmo assim eu consigo acabar com ele de qualquer jeito, cara. Ele não é nada pra mim, até porque, é, eu tenho meus treinos e também tenho minhas estratégias. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou, tchau. E até o próximo DragonBlock ser guerra. Então, até o DragonBlock ser guerra aqui lá, sim, a gente vai mostrar nossa força total. Falou!